Ó, aqui é o trem louco, gestão inteligente Se não aguentar com nós, é melhor sair da frente Tem a R, tem a K, meia, dois e glocada Conhecidos na cidade como os donos da área Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada o radinho tá avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranhar de vários fluxos, fazer o bondinho feliz Ela, 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 ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Mas ela vem lá da baixada e sabe o que os moleque é brabo Tropa do São Luís tá com piranha pra caralho A tropa da Jacir tá com piranha pra caralho A tropa da Cabral tá com piranha pra caralho Tropa do Pernambuco tá com piranha pra caralho A tropa do Marquim tá com piranha pra caralho Um mais faz faculdade, o trás faz supletivo Mas o que ela gosta mesmo é de correr perigo Se tá doido tá calmo, se tá calmo tá lindo Pode vir da onde for, só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela, ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Aqui é um trem louco, gestão inteligente Se não aguentar com nós, é melhor sair da frente Tem a L, tem a K, tem a A2 englopada Conhecidos na cidade como os donos da área Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada, o radinho tá avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranha de vários clubes, fazer o bondinho feliz Ela, 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 ela Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela, ela, ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Mas ela vem lá da baixada e sabe o que os moleque é brabo Tropa do São Luís, tá com piranha pra caralho A tropa da Jacinta, tá com piranha pra caralho A tropa da Cabral, tá com piranha pra caralho Tropa do Pernambuco, tá com piranha pra caralho A tropa do Marquita, tá com piranha pra caralho O mais faz faculdade, o trás faz supletivo Mas o que elas gostam mesmo é de correr perigo Se tá dois, tá calmo, se tá calmo, tá lindo Pode vir da onde for, só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela, ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão